22, versículo 13, ele diz, eu sou o alfa e o homem, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro Aí no versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade Ele é, o eu sou, e ele está presente aqui, vocês creem que Jesus está aqui entre nós? Quem creem que Jesus está aqui? Glória a Deus, mas veja só, conectados com a videira verdadeira No versículo 2, ele diz, toda a vara em mim, toda a vara em mim, que não dá fruto Atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto Não tem como ficar conectado na videira sem dar fruto Não tem como Não tem como nós estar na videira ou conectado na videira sem dar fruto Não tem como Toda a vara que não dá fruto é tirada da videira Aqui no capítulo 15, no versículo 6 Olha o que diz Se alguém não estiver em mim, será lançado o que? Fora Fora Com a vara E secará E os E os colhe e os lança no fogo e ar Veja só Quem não dá fruto é tirada da videira O lavrador Ele contempla tudo Ele vê Ele vê Que não produz Aqueles que não produz fruto E vai lá e tira Mas e aqueles Que estão produzindo fruto O que é que é feito com aqueles que estão Com aquela vara Que está produzindo fruto Vai lá O que é que ele faz? Vai limpar ela Para que dê mais fruto O que é que nós aprendemos aqui? Se nós estamos conectados Com a videira Ou na videira Se nós estamos na videira Verdadeiramente nós temos que dar fruto E esse fruto Uma das coisas que eu coloquei aqui É o amor Tem que ter o amor entre nós Nós temos que amar uns É a Bíblia que diz Amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo É amar E o que é amar Ao próximo? O que é amar ao próximo? É ser misericordioso É ser É se colocar no lugar do próximo E muitos não se colocam mais Por quê? Porque não estão mais conectados na videira Mas quem está na videira Verdadeira Acontece o que acontecer Essa pessoa vai amar o próximo Ela vai ter amor pelo próximo Ela vai ter compaixão pelo próximo Ela vai desejar o bem do próximo Se você ver um irmão Alguém na igreja Que diz que está na videira Que diz que é cristão Que diz que é crente E não ama o seu irmão Não quer o bem do seu irmão E sempre só aborrecendo o seu irmão Pode saber que essa pessoa Não está conectado Na videira Verdadeira Porque quem está Conectado na videira Verdadeira Ele produz Bons Bons Frutos Glória a Deus É misericordioso Ele é benigno Ele é bondoso Ele é amoroso Ele ama Ele estende a mão Ele é pacificador Glória a Deus Ele estende a mão para o próximo Ele ajuda o próximo Mas quem não está conectado Com a videira verdadeira Ele é arrogante Ele é prepotente Ele é exaltado Ele gosta de desfazer do próximo Ele gosta de humilhar o próximo E vai recebendo a palavra de Deus Mas quem não estiver conectado Na videira Quem vai chegar? Vai chegar o lavrador E vai fazer o que? Vai tirar aqueles gaio Aquelas varas Que estão lá na videira E vai dizer Esse aqui não serve Essa aqui não serve E vai tirando E vai tirando E vai lançando fora Glória a Deus Mas irmão Mas hoje é domingo E uma palavra dessa Vai receber A palavra de Deus O lavrador Ele contempla tudo Ele vê tudo Ele vê quem Não produz nada E vai lá e vira Não basta apenas ser crente Temos que produzir frutos Não Não Ah, mas eu vou para a igreja Eu adoro o Senhor Não, não basta só ser crente Não Nós temos que fazer o que? Produzir Frutos Glória a Deus Aí sendo podado E produzindo mais frutos Mas tem aqueles Aquelas varas Aqueles gaio Aqueles rancos Que estão na videira Que não produz Que está produzindo Mas tem algo Que está atrapalhando um pouquinho Mas está produzindo fruto Mas ele vai lá e vai fazer o que? Vai podar Vai preparar Vai tirar tudo aquilo Que está atrapalhando De produzir fruto Né? E tudo aquilo Que está atrapalhando De produzir fruto Para que é Esta pessoa No sentido espiritual Produza Mais Fruto Isso É a palavra Isso é a vara Que não dá fruto João 15 13 Para ser Podado Dói Tudo através da palavra Às vezes você está aqui Nesta noite Agora Sendo podado Pela palavra de Deus E a palavra de Deus Quando penetra Quando entra no seu coração Às vezes dói Às vezes você sente Às vezes você chora Que é o labrador Que está Que está lhe podando Que está tirando Tudo aquilo E você vai expor Essas palavras Aí a palavra de Deus Vem no seu coração Você chora Aí você se arrepende E vai tirando Vai tirando Vai tirando E o meu Deus Através dessa palavra Nesta noite Ele está podando Um crente Tirando aquilo Tirando toda Angústia Tirando toda Mágoa Tirando toda Tristeza Tirando tudo Aquilo Que está atrapalhando A sua vida espiritual De produzir frutos Quem recebe Essa palavra Quem recebe Essa palavra Glória a Deus Ele tira aquela Mágoa Que você está Do irmão Da irmã Irmão E tem crente Que tem mágoa Tem Tem crente Que tem uma mágoa Que se puder Ele pega Aquela pessoa Meu Jesus Vou lhe dizer Mas Jesus está aqui O agricultor O lavrador Está aqui E ele está aqui Para tirar Tudo aquilo Que está prejudicando A sua vida Espiritual De produzir frutos Aleluia Glória a Deus A administração Dessa palavra Ele tira Toda a raiz De amargura Que está na vida No teu coração Ele vai tirando Tudo aquilo E você vai sair Daqui hoje De posse De bênção E de vitória Você recebe Essa palavra Glória Glória seja Dada ao santo nome Não é aquela palavra Para você pular Não É palavra Para você guardar Porque Jesus Ele se faz presente Ele diz Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o lavrador É ele O lavrador Contempla tudo Ele vai tirando Tudo aquilo Que não presta Aquilo que está Prejudicando Aquilo que está Trazendo raiz De amargura Aquilo que está Trazendo Discessões Aquilo que traz Mexiriquê Tudo que não presta O lavrador Vai tirando Vai tirando Vai tirando Vai tirando Vai tirando Tudo através Da palavra E depois Se ele tirar Ele vai preparar Aquela terra Ele vai goiar Vai aguar E você vai Produzir a da fruta Em nome de Jesus Glória a Deus Glória seja Dada ao santo nome Aleluia Isso É a vara Que dá fruta João 15 Para você Podar Dói Tudo através Da palavra Aquilo que Está Atrapalhando A sua vida Ou as nossas vidas Nós De produzir fruta Vai ser tirado E para ser tirado Dói Mas vai ser Para o nosso bem Vai ser Para o nosso bem A partir de hoje Você vai produzir Frutos 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 Quem crê Quem crê A partir de hoje Glória a Deus Você vai produzir Frutos Mas veja só Vem para a igreja A luta é travada Irmãos A luta é travada Mas você está Sempre boldado Por ele Você chega aqui Meu Deus Mas por que Eu estou passando Por isso É tanta angústia É tanta luta É tanta tempestade É tanto levante Aí através da palavra O Senhor vai falando Ao nosso coração E vai boldando E vai limpando E vai tirando E vai boldando E vai limpando E vai tirando Aí com pouco Você começa a produzir Mais frutos Aí você diz Mas por que isso Senhor É porque ele está Boldando É porque ele está Ele está preparando É porque ele está Te abençoando É porque ele está Te prosperando Você vai prosperar No sentido espiritual E quando ele vai Boldando Vai boldando Ele vai acrescentando Vai acrescentando Vai multiplicando Deus está falando aqui De uma maneira tremenda Irmão O Senhor vai multiplicar Ele vai acrescentar Na tua vida Aquilo que você deseja Aquilo que você almeja Por que? Primeiro ele vai boldando Através da palavra Mas para ele boldar Você tem que estar Aqui na casa do Senhor E através da palavra Ele vai boldando Vai limpando E você vai começando A produzir fruto Produzir fruto Dando fruto Aí as pessoas olham Mas como? Aí ele vai fazendo Você multiplicar E vai fazendo Você prosperar Espiritualmente Financeiramente Por que? Porque ele faz assim Aleluia Tudo através da palavra Veja que Um agricultor Né? A sua lavoura O que é que acontece? Se ele for boldando Se ele vai preparando Vai organizando Vai preparando a terra Vai aluando Vai preparando tudo O que é que acontece? Com o tempo Todas aquelas plantações Vai começar a produzir Bons frutos Aí é necessário Chegar carretas Chegar caminhando Sai cheio O que é isso? É Deus falando Que vai multiplicar Que vai acrescentar Que vai abençoar a crente Que vai abrir portas De empregos Tudo isso Através da palavra De Deus Aleluia Glória a Deus Olha o que ele diz aqui Versículo 7 Se vós Estiverem em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo O que quisermes E vos será Feito Feito Mas para mim falar Desse versículo Deixa eu falar aqui Jesus disse Sabe o que é aqui Na sua palavra? Sem mim Porque sem mim Nada Poderes Fazer Sem mim Nada Poderes fazer Ele é a razão Da nossa existência É Nós estamos aqui Nesta noite Por causa dele Glória a Deus Ele é o Deus Todo poderoso Magestruz Ele é majestruz Magnífico Maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus Rei dos reis Senhor dos senhores Ele está presente Ele está dizendo aqui Através da sua palavra Sem mim Nada Poderes fazer Você pode partir Para a direita Para a esquerda Para trás Para a frente Mas sem ele Nada Poderes fazer Nós estamos aqui Por causa dele Você está respirando Por causa dele Você está de pé Por causa dele Obrigado O inimigo se levantou Com uma fúria tão grande Contra a tua vida Mas você está de pé Por causa dele Ele diz Sem mim Nada Poderes fazer Glória a Deus Sem mim Nada Vocês podem fazer Sem mim Nada Poderes fazer Poderoso Deus Sem ele Nós não podemos Nada Porque ele é o Deus Todo poderoso Sem mim Nada Poderes fazer Nós estamos aqui Por causa dele Glória a Deus Se você conserta Se você estiver Em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Olha o que ele diz Pedireis tudo O que quiser E vos será feito Veja O que ele está falando Em termos da videira Ele é a videira Verdadeira E o pai dele É o lavrador Mas veja só Se vós estiverem em mim Ou seja Conectados na videira Se vós estiverem Conectados na videira E as minhas palavras Ele diz Estiverem em vós Pedireis tudo O que quiser Diz E vos será feito Irmão Isso é tremendo Essa palavra Está escrito aqui Jesus disse Se vós Estiverem em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis O que quiser E vos será o que? Feito Isso é para quem tem fé Se vós estiverem em mim E as minhas palavras Essas palavras aqui Estiverem em vós Guardadas em vós Pedireis o que quiseres E vos será feito É porque a nossa fé Às vezes só Deus Só tem misericórdia Nós temos que orar O Senhor Dizendo Senhor Ajuda a nossa incredulidade Glória a Deus Ele diz Sem mim nada Poderis fazer E agora ele diz Se vós estiverem em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis Tudo O que quiser E vos será feito Aí eu faço uma pergunta Aqui para a igreja Para a nossa palavra O que tu queres Que ele faça Nesta noite? É Jesus Glória a Deus Você chegou Você já orou ao Senhor Você apresentou Mas o que é que você quer Que o Senhor faça Na sua vida? O que é que eu quero Que Deus faça? O que é que você quer Que Ele faça? Aí ele diz Se vocês estiverem em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis O que quiseres E vai ser feito Presta por fé E vai ser feito Apresenta a ele E vai ser feito Aí aqui no livro De João No capítulo No livro No salmo 37 No verso 4 Diz Deleita-te no Senhor E Ele Te considera o que deseja O teu coração Aí no verso 5 Diz Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Você crê nessa palavra? Você crê? Agora pra isso Nós temos que crer Temos que receber Temos que guardar Acreditar É Olha o que a palavra De Deus diz Olha Se nós entregar Entrega o teu caminho Ei Deus está falando Pelo menos com uma pessoa Deus está falando Daquita venda Através da palavra E Ele está dizendo Minha serva Meu servo Glória a Deus Entrega Entrega Nas minhas mãos Porque eu vou entrar Com providência Glória a Deus Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele Confia nele E Ele tudo Fará A palavra diz Primeiro a Pedro Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 6 Humilha-nos Embaixo Apotente Em mão do Senhor Para que em seu tempo Ele vos exalte Aí diz o que? Lançando sobre ele Versículo 7 Toda vossa Ansiedade Porque Ele tem cuidado De vós Irmãos É porque nós Estamos orando pouco A verdade é essa Nós estamos Consagrando pouco Nós estamos Buscando ao Senhor Um pouquíssimo Às vezes nós já chegamos Aqui só moídos Só pela graça Mas se nós buscarmos ao Senhor Se nós orarmos Se nós consagrarmos Nós vamos entregar Na mão do Senhor Nós vamos pedir a Ele E Ele vai dar Nós vai bater A porta Vai abrir Nós vai pedir Nós vai receber Nós vai buscar Nós vai encontrar Porque é a palavra De Deus que diz Irmãos Agora para isso acontecer Nós temos que estar Conectado Na vida Glória Seja dada Ao santo nome do Senhor Se vós Estiverem em mim As minhas palavras Estiverem em vós Pedirei tudo O que quiseres E vos serás feito Nisto é Glorificado Meu Pai Que deis muito fruto E assim serei Meus discípulos Glória a Deus Irmãos Mas veja só Para nós estar Conectados Na vida Tem que produzir Fruto Eu ia falar Que tem vários frutos aqui Mas eu não vou falar Mas tem que produzir fruto Nós temos que fazer A obra de Deus Com amor Porque a obra É de Deus A obra não é Do pastor Presidente Nem do pastor do campo Nem do dirigente Da congregação A obra é De Deus E nós temos que Se esforçar Para produzir Fruto Nós temos que deixar Que o lavrador É que o agricultor O lavrador Vai lá E pode Tire tudo aqui E nos ajuda Tudo através da palavra Mas para isso Nós temos que estar Na casa do Senhor Ouvindo a sua palavra Ouvindo os seus ensinamentos E recebendo a palavra de Deus Porque essa palavra Ela tem poder Para transformar Para restaurar Para purificar Essa palavra de Deus Ela pode ser ministrada aqui Está ministrada aqui E Jesus visitar Pessoas aqui Curando Arrancando as enfermidades Arrancando as angústias Renovando o crente Batizando com o Espírito Santo Tudo através de que? Da palavra De Deus Deus abençoe a igreja Em nome de Jesus Graças a Deus Glória seja dada Ao santo nome do Senhor Se vós estiverem em mim As minhas palavras Estiverem em vós Pedirei tudo O que quiseres E vos serás feito Nisto é Glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim serei Meus discípulos Glória a Deus Irmãos Mas veja só Para nós estar Conectados com a vida Tem que produzir Fruto Eu ia falar Que tem vários frutos aqui Mas eu não vou falar Mas tem que produzir fruto Nós temos que fazer A obra de Deus com amor Porque a obra é de Deus A obra não é do pastor Presidente Nem do pastor do campo Nem do dirigente da congregação A obra é De Deus E nós temos que se esforçar Para produzir Fruto Nós temos que deixar Que o lavrador É que o agricultor O lavrador Vai lá E pode Tire tudo aqui E nos ajuda Tudo através da palavra Mas para isso Nós temos que estar Na casa do Senhor Ouvindo a sua palavra Ouvindo os seus ensinamentos E recebendo a palavra de Deus Porque essa palavra Ela tem poder Para transformar Para restaurar A purificar A purificar Curar Essa palavra de Deus Tem poder Ela pode ser ministrada aqui Está ministrada aqui E Jesus visitar Pessoas aqui Curando Arrancando as enfermidades Arrancando as angústias Renovando o crente Batizando com o Espírito Santo Tudo através de que? Da palavra De Deus